Este é o Mundo Soja, espaço semanal dedicado a um dos grãos mais relevantes na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. No programa de hoje vamos falar sobre uma ferramenta online inovadora que ajuda os produtores rurais a solucionarem problemas diários, aumentarem a produtividade e a rentabilidade nos cultivos de soja. Para essa conversa eu recebo agora o responsável pela área de tecnologia da empresa Stonex Brasil, Fernando Berardo. Seja bem-vindo ao nosso programa, Fernando. Olá Juliana, muito obrigado pelo convite. Em nome da Stonex a gente agradece o convite e é um prazer participar aí com você. Então vamos iniciar a nossa conversa falando sobre os principais desafios enfrentados pelos grandes produtores de soja aqui do nosso país que impactam diretamente a produtividade, os custos, os lucros também na cultura desse grão. Sim Juliana, a gente, bom, a gente está falando de soja, mas isso impacta todos os commodities agrícolas no Brasil hoje, né? A grande volatilidade do mercado de todos os commodities e o que impacta muito grande também é o câmbio, né? Então a gente tem esses dois fatores, a gente falando de soja aqui, a gente, só para dar um exemplo aqui, que acompanhar o que aconteceu nos últimos 12 meses, né? A valorização da soja e do câmbio, um fato que estava totalmente fora dos fundamentos aí que todo o mercado esperava. Mas o que a gente pode ajudar, o que a gente veio falar aqui, na verdade, é de tecnologia. E a Stonex lançou em 2020 a versão 5.0 do Norris, que é uma ferramenta de gestão de risco para ajudar produtores de soja da porteira para fora, que é exatamente aí, vamos dizer, um campo, né? Uma das áreas ali da produção de soja do produtor e, vamos dizer, é uma das áreas que corre mais do que o produtor, entendeu? E onde tem, vamos dizer também, menos suporte ou ajuda e ferramentas para ajudá-lo nesse desafio. E esse é o tema da nossa entrevista, a parte mais tecnológica, inovadora dessas ferramentas dentro da cultura de soja. Mas para a gente contextualizar, amplificar um pouco mais o nosso tema, eu gostaria que você considerasse e colocasse para a gente a sua opinião sobre as diferenças climáticas e geográficas no nosso país que interferem no desempenho das lavouras regionais. No caso do uso de determinadas tecnologias, inclusive a que você representa, como isso pode ser adaptado em cada propriedade, tendo em vista essas diferenças climáticas que acometem o nosso país com uma extensão territorial? Basicamente, a nossa ferramenta, Juliana, é uma ferramenta de gestão de risco. Então, ela vai, de forma, vamos dizer, linear, ela vai ajudar os produtores de qualquer região do Brasil. Porque o que afeta realmente o produtor, quando a gente fala de clima e de, vamos dizer, a gente entende a diferença de clima, por exemplo, do Mato Grosso com as diferenças que acontecem na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve caso de seca aí no Rio Grande do Sul. Mas o que impacta mesmo, vamos dizer, da porteira para dentro, é a questão da produtividade. Aí o produtor, ele sabe muito bem cuidar e já tem muita tecnologia envolvida nesse canto. Da porteira para fora, o que vai impactar mesmo no resultado do produtor é a capacidade dele de acompanhar o mercado e tomar as melhores decisões baseadas em gestão de risco, ou seja, em como controlar e fazer a gestão melhor da volatilidade do preço, no caso que a gente está falando da soja e do câmbio. A questão de clima, ela impacta mais, Juliana, vamos dizer, do nosso tema de gestão de risco, ela impacta, vamos dizer, vamos falar de atualidade agora. Hoje o clima está impactando muito o preço de Chicago, o clima na América do Sul, principalmente o clima na Argentina, impactando muito o preço de Chicago. Então, na verdade, o que o produtor tem que cuidar, vamos dizer, da produtividade dele, ter certeza que ele vai ter a produção dele, se ele tiver alguma quebra, ter esse controle de custo dele, para depois, com as ferramentas de gestão de risco, principalmente a nossa, a gente está falando aqui de tecnologia, que se chama no-risk, ele pode ter todos esses controles de rentabilidade, os controles de precificação, para tomar a melhor decisão e diante dessa, por exemplo, de um produtor que tenha uma quebra de safra, ele saber qual que é o ponto de equilíbrio dele, quanto que ele precisa vender de soja para cobrir o custo dele e, por exemplo, ferramentas que a gente oferece, por exemplo, onde ele pode ter a comercialização dele para a safra seguinte, através da praça dele. Então, tem muita coisa que, vamos dizer, que o produtor impacta e ele precisa estar atento aí da porteira para fora, vamos dizer, que não só o clima, na questão da produtividade, ele não precisa pensar, vamos dizer, não impacta só da porteira para dentro, o clima também impacta muito no preço da soja dele na hora dele fazer a comercialização. Fernando, falando agora da porteira para dentro, você acha que as inovações tecnológicas existentes hoje no mercado brasileiro têm realmente beneficiado o agricultor que busca vencer essas dificuldades, principalmente o ano passado, que foi um ano de crise, de pandemia, e qual é o seu ponto de vista em relação à importância das inovações tecnológicas para o gerenciamento de risco, inclusive, e gerenciamento da propriedade das tecnologias como um todo. A gente sabe que existe o tema Agro 4.0, muito em voga, em destaque, que a gente sempre fala disso aqui no Agro Mais, e você pode, como especialista, trazer alguns pontos de destaque para a gente? Sim, vamos lá. Da porteira para dentro, Juliana, se você olhar a produção do Brasil, produção brasileira desde 1990, por exemplo, se eu não me engano, é um crescimento de 55 vezes a produtividade, aumentou em 55 vezes a produtividade. Então, tem muita tecnologia já, o produtor brasileiro já, da porteira para dentro, existe muita tecnologia. Hoje, o Brasil, cada ano que passa, a gente tem capacidade de produzir mais com as tecnologias que tem da porteira para dentro. Da porteira para fora, que a gente entende, aqui na Stonex, que existe ainda uma dificuldade, vamos dizer, de acesso à informação aqui no Brasil a essas ferramentas. Por exemplo, vou te dar um exemplo no nosso lançamento que a gente fez, você falou do Agro 4.0, e no ano passado a gente fez o lançamento do Norisk 5.0, que é a nossa versão, ou seja, há cinco anos que a gente fez esse lançamento da nossa plataforma. E para você ter uma ideia, não existem ferramentas praticamente da porteira para fora, entendeu, Juliana? Da porteira para dentro, existe muita tecnologia, existem diversos, vamos dizer, ERPs, ou ferramentas, softwares de gestão da propriedade, mas dentro de todo esse campo, desse mundo de softwares, e até desse mundo, vamos falar, desse mundo de startups hoje, que é gigantesco, você vê pouquíssimas soluções da porteira para fora. Ou seja, quando o produtor produziu, ele está com a soja dele no estoque dele, ele precisa tomar a decisão de venda. E a gente, com o Norisk, ele pode ter todo esse controle de custo, de rentabilidade, de planejamento agrícola comercial, por exemplo, todo o controle de gestão de venda, através dos controles de contratos de venda de físico. Se for um produtor, hoje no Brasil, praticamente, vamos dizer, hoje quase todos os produtores têm acesso à bolsa B3, a bolsa, se for falar de milho, tem acesso à bolsa B3, mas apenas produtores, diria, produtores médios, grandes, têm acesso à bolsa de Chicago. E produtores que fazem operações de hedge, por exemplo, dentro da nossa ferramenta, ele também tem a possibilidade de lançar as posições do Norisk. Então, resumindo um pouco, o que eu vejo é muita, muita tecnologia mesmo para os produtores da porteira para dentro. Controles de custo, controles de talhão, gerenciamento da produtividade por drones, tudo isso tem ajudado muito o produtor. É um caminho sem volta, Juliano. Agora, exatamente da porteira para fora, o que os Estados Unidos já faz muito tempo, que é operações de hedge, travas e vendas futuras da soja, o Brasil ainda avançou bastante, mas ainda está atrasado nesse caminho aí. Agora, Fernanda, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre as soluções de ponta disponíveis no mercado brasileiro, inclusive as disponibilizadas pela Stonex Brasil, que podem ser implementadas na cultura de soja por agricultores de diversas localidades do país. A gente falou que questões geográficas e climáticas podem ser adaptadas e gerenciadas muito bem. a importância dessa gestão de risco também e por que vale a pena investir nesse tipo de tecnologia? É que eu falei agora há pouco. Se você olhar o mercado americano, tem um perfil diferente do tamanho do produtor. Aqui a gente tem agricultura familiar e a gente tem um campo grande de produtores. O que a gente acha que no Brasil é produtor médio, nos Estados Unidos é produtor grande. Então, lá nos Estados Unidos tem muito produtor, vamos dizer, que para a gente é pequeno, não existe grandes produtores, e o mercado lá é muito mais avançado com relação ao gerenciamento de risco. Praticamente, eu diria que, sei lá, 80% dos produtores hoje lá usam ferramentas de hedge para a comercialização da sua fábrica. Aqui no Brasil, a gente está muito atrás disso. Então, tem um caminho muito grande de desenvolvimento. O que a gente oferece no campo de gerenciamento de risco, primeiro, a Stonex é uma empresa que vai fazer 100 anos, quase centenárias, já está há 100 anos aí no mercado com esse trabalho de gerenciamento de risco. A gente tem uma consultoria, a nossa consultoria, por exemplo, existe há mais de 50 anos com o gerenciamento de risco. E o que a gente quer oferecer no Brasil na parte de tecnologia, Juliana, é uma ferramenta democrática. Por quê? Hoje, como eu falei, o produtor tem pouco acesso à ferramenta de gestão de risco. É até uma palavra que assusta ele. Mas, na verdade, gerenciamento de risco é basicamente você ter, vamos dizer, noção dos seus custos, ter um controle dos seus custos e ter esse controle comercial, ter o entendimento de como é, por exemplo, a formação do preço da soja e da comercialização, como que eu comercializo no melhor momento, como que eu trabalho os diferenciais de base, como que eu faço operações de hedge que não são operações de especulação. Então, isso são alguns dos temas. E o Norisk, principalmente a nossa ferramenta de gerenciamento de risco, como eu falei, a gente pretende oferecer uma ferramenta democrática que atenda a grande maioria dos produtores brasileiros. É uma ferramenta que, basicamente, o que ela faz? Qual é o conceito da ferramenta? Ela faz o controle, vamos dizer, de custo de forma não tão detalhada como um RP. Por quê? A gente precisa saber quais os custos, qual a rentabilidade do produtor, qual o ponto de equilíbrio do produtor. E a gente faz um controle muito detalhado daí da parte comercial. Ou seja, a gente vai precificar todo o saldo não vendido do produtor. A gente vai mostrar qual que é a exposição cambial do produtor. Vamos dizer, hoje o produtor tem muitos custos em dólar. Por exemplo, fertilizantes, normalmente o produtor ou faz barter com a revenda ou ele faz uma dívida em dólar. a gente vai mostrar que ele tem uma exposição cambial, por exemplo, para março, março de 2021. Eu tenho lá uns tantos mil dólares para pagar. A gente vai mostrar que ele tem essa exposição e se ele tiver uma operação, por exemplo, para a trava dessa dívida aí, o Norisky vai mostrar. Então, basicamente, o conceito é custo, é importante ter, mas não é o fundamental, vamos dizer, do Norisky. a parte de físico, todo o controle de físico, toda a gestão dos contratos de físico, a venda da soja, no caso, tanto as vendas futuras como as vendas de preço fixo. Então, quando o cara, quando o produtor, por exemplo, faz uma venda de soja a 150 reais preço fixo, como ele, quando ele faz uma venda para trading, por exemplo, o Chicago em aberto, o nosso ferramenta vai precificar tudo para o nosso cliente todo dia. Então, todo dia, quando o nosso cliente, na ferramenta de gestão de risco, quando ele entrar na ferramenta, ele vai ter a precificação inteira da produção dele, inclusive, porque ele não vendeu pelo preço da prata dele. Vamos dizer que o produtor, Juliana, ele produza em sorriso no Mato Grosso, vou dar um exemplo para você. Ele entrando no RISC hoje, ele vai saber que o 50% da soja que ele não vendeu, ela está valendo hoje X reais, porque a gente vai precificar pelo preço do físico dele e que a gente tem todas as curvas de preço de físico também no nosso inteligência de mercado da Stonex Brasil. Fernando, e você tem dados estatísticos, alguma informação sobre os resultados desses clientes da Stonex que utilizam essa ferramenta em comparação com outros que mantêm esse gerenciamento de uma forma mais conservadora, tradicional, utilizando planilhas de Excel e outras alternativas? Juliana, o que acontece é o Norisq, ele, até falando um pouco do desenvolvimento, eu vou chegar na sua resposta, um pouco do desenvolvimento da nossa ferramenta, há mais de 10 anos que a gente desenvolve ela, foi um trabalho global da Stonex mundial, e hoje a gente está na versão 5.0, mas o que acontece é que o produtor que hoje, ainda mais hoje, cada vez mais com essas questões geopolíticas e questões de operação e demanda mundial cada vez mais aparentes para o produtor, o produtor que não tem esse controle, ele sofre, por exemplo, com a volatilidade de preço, o Norisq ele vai ajudar, então, o Norisq vai ajudar, por exemplo, muito o produtor a não ter um prejuízo na sua fata, por exemplo, ou ele ter um controle de custo, um gerenciamento mais, vamos dizer, entre aspas, mais avançado da safra dele, o que a gente percebe claramente é que nessas quebras de estafa, nessas volatilidades muito grandes, o produtor que espera muito e que não tem esses conceitos de gerenciamento de risco, tem produtores que, por exemplo, perdem a safra inteira, perdem a fazenda por causa de decisões mal tomadas, entendeu? Então, o que a gente percebe é que existe uma melhora significativa quando o produtor tem essas ferramentas perto dele e tem um conceito mais próximo do que é gestão de risco. E que tipo de infraestrutura o produtor precisa estabelecer para receber essa ferramenta? que recursos materiais, financeiros, recursos humanos também, ele precisa utilizar para ter sucesso nessa implantação? Vocês, por exemplo, oferecem um tipo de treinamento, de consultoria, para que a equipe de trabalho na fazenda consiga ter bons resultados na hora de usar essa tecnologia? Sim, Juliana, hoje a gente tem escritórios, a Stonex Brasil tem escritórios em praticamente todo o interior do Brasil, onde tem produção agrícola, no caso, a gente está falando de soja, a gente está próximo do cliente. No caso de tecnologia, o próprio Norisk, a nossa ferramenta, já é uma ferramenta que ajuda na mobilidade. Então, é uma ferramenta que não necessita praticamente nenhuma infraestrutura do produtor, é uma ferramenta baseada em web, é uma ferramenta online, ou seja, o produtor, ele vai ter acesso às posições dele e onde ele estiver, onde ele tem acesso à internet. Hoje, a gente sabe que, apesar das dificuldades, eu viajo muito para o interior do Brasil, praticamente em todas as localidades o produtor tem algum acesso à internet, principalmente no escritório e na fazenda. Então, o produtor, por ser uma ferramenta web, ele tem, primeiro, acesso à mobilidade, ele tem a segurança das informações dele estarem na nuvem, nos nossos servidores, né? A segurança, por exemplo, da Stonex, é uma empresa do mercado financeiro regulada pelas instituições financeiras, então, segurança é muito importante para a gente, o produtor precisa saber disso. E também, um exemplo de mobilidade, produtor pode estar de férias, por exemplo, passando férias e tem que olhar um contrato dele, um problema de algum contrato, alguma trading, ele acessa o NoRisk de onde ele estiver do celular e pode, inclusive, fazer o download do contrato dele, por exemplo, no arquivo de PDF e avaliar essa questão contratual aí. Então, praticamente, ele não precisa de nenhuma infraestrutura, só precisa de internet. A questão de treinamento que você comentou, Juliana, a gente dá todo o treinamento, inclusive, a gente cria grupos de WhatsApp com os nossos clientes, para ter esse contato bem mais próximo e ainda mais, ainda mais, a gente, o NoRisk, hoje, para os produtores, Juliana, além dessa ferramenta de gestão e de gestão de risco, ele contempla também uma outra ferramenta de controle em tempo real. Então, para todos os produtores clientes da Stonex que tenham o NoRisk 5.0, ele, na aquisição, ele já adquire uma outra plataforma junto, que vem junto com o NoRisk, faz parte do pacote de gestão de risco nosso. Então, o produtor, hoje, ele não precisa, praticamente, de infraestrutura, ele vai ter todo o treinamento e acompanhamento nosso, e ele vai ter também uma outra ferramenta, inclusive, que se chama Traders Pro, faz parte desse pacote para produtores, isso é uma política da Stonex desde 2019. E ainda sobre pesquisa e desenvolvimento de inovações dentro da tecnologia, existem melhorias que estão sendo feitas continuamente para aprimorar ainda mais essa ferramenta? Fernando, conta para a gente quais são as novidades que serão lançadas esse ano ainda, o que vocês estão preparando na área de ciência, de avanços, para beneficiar ainda mais os agricultores brasileiros aqui, a gente está focando no produtor de soja. A gente, Juliana, a gente, como eu comentei, a gente lançou no segundo semestre de 2020 o NoRisk 5.0. Todo ano a gente faz um lançamento de uma nova versão. a gente é muito focado em nosso trabalho entender também as demandas dos nossos clientes. A gente traz o que a gente conhece de muitos anos de experiência na questão de gestão de risco, a gente tenta também entender e trazer o que a gente chama de em inglês UX, que é experiência do usuário, melhorar também a questão de experiência do usuário, como que ele pode de forma mais fácil mexer na plataforma, num software. Por quem sabe também que essa questão de tecnologia é uma questão cultural também, não é de um dia para o outro que a gente vai ter essa adoção de todas as tecnologias. Isso é um processo lento. Então, a gente acabou de lançar o 5.0, só trabalhando no 6.0, na verdade, a gente começa nas novidades do NoRisk 5.0 agora no primeiro semestre, a partir de fevereiro, mas o NoRisk 5.0 para te dar um exemplo de tecnologia, Juliana, como a gente detalhei bastante a plataforma aqui, mas, vamos dizer, o nosso telespectador que está olhando hoje talvez não perceba as novidades, mas no 5.0 a gente fez uma mudança grande de experiência do usuário até também por causa da mudança de nome da INTL que se exponde para a Stonex que eu proponho no ano passado, a gente fez uma mudança também no software por causa disso e a gente fez uma mudança grande na parte de gestão de contratos, ou seja, vou te dar um exemplo aqui da maior novidade do NoRisk 5.0. O produtor hoje, quando ele faz uma venda de soja vou voltar naquele assunto lá de soja vamos dizer quando o produtor faz uma venda de soja a 150 reais quando ele faz uma venda de soja em reais ele, na verdade, ele está vendendo dólar porque a soja é precificada lá em Chicago e ele está vendendo também em Chicago então, quando ele vende uma soja a um preço fixo ele está vendendo três coisas ele está vendendo um prêmio ou um diferencial de base ele está vendendo um Chicago e está vendendo um cambio no NoRisk 5.0 toda a venda que ele lançar no sistema automaticamente o sistema vai decompor o preço para ele então, imagina o produtor ele vai saber se ele está vendendo realmente quando ele começar a olhar o histórico dele e fazer a gestão dele a gente acompanha isso com ele ele vai saber se ele está fazendo boas vendas ou vendas ruins em cada venda em cada contrato então, ele vai saber a rentabilidade dele vai saber o Chicago que ele vendeu vai saber o dólar o nível de dólar que ele vendeu o nível de prêmio que ele vendeu e aí também toda as outras informações contratuais ali do preço de fígado então, a maior novidade do 5.0 foi essa para o 6.0 Juliana a gente tem aí um pipeline de muitas novidades aí eu ainda não posso antecipar para vocês quais serão as novidades a gente ainda está no começo do ano mas a gente sempre traz novidades para o cliente tá Juliana quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa Fernando Berardo responsável pela área de tecnologia da empresa Stonex Brasil e pedir para você deixar os contatos para o nosso telespectador que tem interesse conhecer melhor as suas soluções Juliana agradeço em nome da Stonex de novo o convite foi um prazer muito grande vocês podem me procurar através do meu e-mail fernando.berardo arroba stonex.com stonex stoneenglaixx.com vocês podem procurar no LinkedIn podem procurar a Stonex Brasil no site da Stonex Brasil também podem nos achar no Instagram e também através do meu telefone 19 97148 2996 estou à disposição aí e o nosso time para ajudar nos tipos de pesquisa O Mundo Soja termina agora muito obrigada pela sua audiência e você pode rever este programa no canal do Agro Mais no YouTube continue acompanhando a nossa programação focada no agronegócio 24 horas um abraço e até a próxima Tchau Tchau